O ministro da indústria, comércio exterior e serviços explicou que as discussões no fórum vão buscar o consenso e focar em três grandes áreas. O tema de infraestrutura, o tema de exportações, a melhoria das exportações e o tema da melhoria do ambiente de negócios. Esse fórum é o novo formato das antigas câmaras setoriais, que foram recriadas pelo governo com um novo modelo, para discutir propostas que ajudem a melhorar o ambiente econômico, remover travas na economia e contribuir com o crescimento e com a geração de empregos no país. Um dos principais pontos discutidos nesta terça-feira, segundo o ministro, foi a necessidade de buscar soluções para os acordos de leniência, que prevêem que as empresas envolvidas em atos de corrupção, por exemplo, colaborem com as investigações e reparem o dano financeiro ao setor público, mas tenham sanções reduzidas. O foco hoje foi acordo de leniência. Houve um consenso de que nós devemos identificar quais são as principais dificuldades que se tem hoje para avançar nesse tema. Vamos discutir isso nas próximas duas semanas e, então, com consenso, levar a nossa opinião desse fórum para o Congresso, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. O objetivo do fórum é trazer uma visão já consensada dos trabalhadores e do setor produtivo. E, então, atuar, seja no executivo, seja no legislativo, para que aquilo que foi debatido e consensado no fórum possa avançar e, sobretudo, dar contribuições.